Fala com a gente, quem é? Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio reagir ao comeback do GOT7! Sim, gente! Todo mundo sabe nossos bairros do GOT7. JB, Jin Young, JJ Project. Cara, a gente já fez muitas coisas do GOT7 aqui no canal, mas esse último comeback deles, de Calling My Name, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês, na nossa opinião foi o melhor comeback do GOT7 em anos. Então a gente tá esperando. Pelos teasers, a gente tá vendo que eles vão trazer um conceito diferente que o GOT7 ainda não tinha experimentado fazer. Eles tão maduros, sexy, elas fazem meio circense. Então assim, a gente tá muito esperançosa pra que ele seja um comeback tão bom quanto o GOT7 foi, porque assim, tinha muito tempo que o GOT7 não fazia uma coisa tão maravilhosa igual o GOT7, pelo menos a nossa opinião. É, que deixou a gente assim, tipo, de cacho caído. Tudo que eles fazem é ótimo, mas assim, o GOT7 trouxe aquela nostalgia tipo, hard carry pra gente, aquela coisa, sabe? Never ever. Então a gente quer que esse novo comeback seja tão bom quanto e a gente tá esperançosa, então bora pro vídeo. Então bora, gente, vamos ver agora Not By The Moon, vamos ver o que a gente vai achar. Tô ansiosa, tô na boa. Eu também, I'm excited. Então bora, bora. Já começou essa coisa do circo, né, que eu falei. Ai meu Deus! Ai, Lins, todo de brava. Ai, Lins, todo de brava. Nossa, a cena de meão é muito bom. Ai. É, o negócio é sério, a gente pode sempre esperar uma coreografia escrônica. Eu não tô bem. Será que a gente até vai abandonar de novo? Não é possível. É, o negócio é sério, a gente pode esperar uma coreografia escrônica. Meu Deus! Oi, Jackson! Eu tô apavorada! Meu Deus! Olha esse... Jamie, Jamie, olha esse cabelo! Eu tô apavorada! Eu tô apavorada! Eu tô apavorada! Meu coração tá batendo muito forte Nossa, eu quero o brinco Eu quero o brinco Eu quero mais isso Gente, eu estou Gente Conceito Romeo e Julieta, não tô mentindo Nossa senhora Beleza de conceito, coesão, tenso Estética, roupas perfeitas, maravilhosas Talento, beleza Meu Deus Jebi, tá sem condições Eu não tô dando Jebi, você não tá dando Você tá maravilhoso Eu não tô dando Cara, eu não sei o que eu estava esperando Mas com certeza não era isso Jesus, que porra é essa? Eu não tô dando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô tentando entender O que eu tô sentindo Eu não sei Nossa, que amor Só queria dar um beijo Sabe, não custa nada Vida tóxica Já não tô aguentando Essa fase, amiga Eu tô querendo pegar o Bambam Ai, não dá Você que somente fala Eu sempre caguei pro Bambam Nossa, gente Você é que sou o rei da minha vida Vem reinar aqui na minha casa É o rei da X Dói aqui, ó Você não tem esse direito Dói aqui Gente, eu tô jogada também Tá todo mundo jogado Caralho, que porra Que porra Que porra Gente, o que tá acontecendo com o Bambam Gente, ela tá passando bem Não Assim, pelo pouco a gente Tá passando bem na colabora daquele Porque tem muito choque A gente tá passando bem na colabora daquele Super bem trabalhada, né Como sempre Como sempre Porque eles são um grupo Muito fofo de dança Então eles podem fazer tudo E o Jackson é um rei Sem masculinidade tóxica, né Exatamente O rei Rei mesmo Rei mesmo Gente, e os figurinos, mano Perfeitos Gente, mood assistir no MV de K-Pop É querer todas as roupas pra você, né É mood Nossa, ele tá maravilhoso Ai Sem condições Tá passando mal Eu tô destroçando ali atrás É minha alma É, sou eu Eu, destruída Depois disso Eu estou destroçando Brasil, I'm devastated Sim O que foi isso, gente? Você já viu no filme chamado Star Wars? Parece que era a mesma ambientação desse filme E eu estou apavorada O que falar que não foi dito, né? O que dizer que ele não foi dito? A nossa raça não disse tudo? Gente, então é isso Comenta aqui embaixo Dá like nesse vídeo O que você acha que é o dono da era? Cara, muito difícil Pra mim, você já tem o dono da era? Pra mim, pra mim é claro Jackson? JB JB Eu fiquei, no momento que ele apareceu Porque pelo menos pra mim Eu não sei pro Fendo Como é que o Fendo vai levar Mas pra mim o impacto do JB Com cabelo grande Olhando pra mim Com cabelo tampando o olho É, pra mim tá entre JB e Jackson Fá, por causa também A cena do Jackson O cenário do Jackson me marcou muito É porque JB pra mim é ser bonito Então... Como eu sei que é JB Bias Não tem impactos que ele causa em mim Já diz o que já causou O primeiro impacto que ele causou em mim Foi em 2017 Quando eu vi ele a primeira vez Então, sei lá Mas é isso, gente Comenta aqui embaixo Quem que é seu Bias Quem que é o dono da era E... Cara, eu consegui Eu gostei mais desse Do que o Alimane Eu também A gente profetizou Adeus, obrigada, senhor É isso, gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Eu amo vocês E é isso Um beijo Adiós Dois canais, gente Fica meio doida Dois canais, gente